Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês de casa? Vou mostrar pra vocês como é que faz linguiça na sanduicheira, tá? Se você tiver uma sanduicheira, aí você pode fazer linguiça na sanduicheira que tá certinho, viu? Deixa você fritar, ó. Tá? Aqui, ó, ela fica moreninha, ó, de um lado e do outro, ó, tá vendo? E fica sequinha, ó. Aqui, ó, tá vendo? Pra você pegar a cor no lanche, ó. Viu? Ela fica dourada dos dois lados, tá vendo? E a gente põe aqui, ó, e vai virando ela, pra ficar bem douradinha, lá, ó. Viu como ela fica bem dourada, de um lado e do outro, dos dois lados, ó. Então, ela está na sanduicheira. Então, coloquei aqui e deixei, não coloquei óleo, nada, só a linguiça mesmo e fechei aqui, ó. O problema fica, ó, fica desse jeito. Você pode fazer uma sanduicheira normal e a linguiça tem douradinha, tá? Agora, vou fechar novamente e vou deixar terminar aqui de dar uma assadinha nela aí, tá? Fica com Deus, um grande abraço. Deus abençoei sua casa, sua vida, sua família, tá? Tudo de bom pra você, hein? Fica com Deus. Pode fazer que dá certo, tá?